Ó os carrinhos, ó os carrinhos, ó os carrinhos, ó os carrinhos, o carro de hoje é esse aqui, mole! Salve, Curveiros Firmeza! Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês um carro de um inscrito. Ele chegou pra mim por mensagem no Instagram e falou assim, Cainão, nós vamos no evento tal, que é o Ganard Garage que tá rolando aqui atrás, e eu vou levar pra você o meu projetinho, e nós vamos fazer um vídeo dele. E aqui está, Monzão Aspirado. E cara, reza a lenda, a gente vai dirigir o carro juntos. Eu não sei como é que ele é, mas reza a lenda que esse carro tá forte. Então, você novo no canal, já inscreve aqui embaixo, clica no sininho e dê seu like se você gostar desse vídeo. Firmeza? Então bora lá! Cadê o Vitor? Ó lá, já foi ver o apalão ali, né? Ai meu Deus do céu, olha que carro maravilhoso, velho! E aí? Salve, Curveiros! Como é que tá, mano? Bora lá! Perleza? Bora lá dar uma volta? Bora! Então vamos já começar a andar, né? Aí você vai falando pra mim o que tem o carro, vai você guiando, a gente vai trocando ideia, depois eu volto no volante. Quer ir também, Marcão? Não vai com a gente? Então demorou. Aí sim, Vitinho! De rolezinho de Monzão Aspiradão, hein? Projeto mais slipper do mundo! E aí, mano? Boa! Conta pra mim, qual que foi a ideia de você montar um Monzão Aspirado? Diferenciado, né? Diferenciado, é isso aí. Ah, o carro tem comando, comando 276x112 de lobby, 4 em 1, cabeçote é do Vectra 2.28 válvula, pico do Volvo Turbo, e uma programável, né? Uma FT1350. Hum, legal! O carrinho tá bem montado, hein? Tá, o negócio só, só tá sem acerto, só. Aham. Mas agora eu vou levar na ML pra acertar o mês que vem, aí eu quero ver quanto que vem de roda. Nossa! A gente vai acompanhar esse vídeo aí, dele passando o Monzão no dinamômetro. Quanto vocês acham que vai vir? Eu quero que vocês escrevam aí nos comentários aí, vamos ver quem acerta. E, legal, e esse carro aqui, cara, cara, ele anda normalmente, né? Não sinto cabeçada nem nada, o carro tá... É, porque tá ficando na gregagem, né? Senão você vai sentir as cabeçadas que dá. Eu imagino, mano. Parar no poço e colocar um arco aqui, né? Você não vai ficar na rua. Bebe muito? Bebe. Bebe mais que não é. Cara, eu imagino, velho. A lenta dele é assim, ó. 1,600? 1,600. Chegamos aqui no posto. Vamos colocar um arquinho, né? Vamos dar um pau num zapê agora. Mentira, porveros, não tirem racha. Quem tira a racha é tudo trouxa. Já pôs a senha aqui? Já, só dá uma partida. Pensa num carro enjoado. Tem senha pra ligar. Isso é bem, isso aí. Tá fechado ali? Tá. Demorou. Curveiros, não metam um pau em mim. Eu fiz um vídeo dirigindo um Fusca com o motor de Subaru. Eu vi, eu vi, eu vi esse vídeo. Um monte de gente meteu louco. Você deixou morrer umas partes? Duas só, velho. Primeira vez que eu dirigi um Fusca. E é assim, ó. Primeira vez que eu tô pegando no carro, eu tô gravando vídeo. Então é assim que tem que ser esse quadro aqui. É a minha primeira impressão. Demorou. E a minha primeira impressão é... É dura essa direção. Eu falei pra você, você vai chegar aí por causa da suspensão, que tá ruim por bosta. O próximo passo que eu vou fazer é a suspensão. E venho aqui? Isso. Vamos lá. Aí você sobe bem, Caio. Aqui, à direita? Isso. Legal, hein? Nossa, que da hora, mãe. Muito raiz, cara. Raiz demais, mano. Eu pego uns partes e engano a trouxa aí pra cidade. Você já pegou. É, eu tô pegando um jeitinho dele. Isso. Não é difícil dirigir, não. É, de boa. Ó, uma subidinha. Vamos conhecer o carro bem devagarzinho. Dá uma segundinha. Ele vai até quando? É, a hora que aparecer o chip na FD, você troca. FD 5,5, 5,6. Aqui não dá pra gente sentir o carro. Vamos devagarzinho. Suspensão dele... Tá uma merda. É, não deu pra julgar ainda, mas tá meio... Tá foda. É, tá meio forinha aqui. É reto que a gente faz? Pode ir retão, tá. Chama, hein? Chama, né? Chama. Bichinho, é arisco que chama. Nossa, o carro chama, velho. De carro aspirado, eu gosto muito de carro aspirado, porque assim... É, ele vem em gradativo, então ele não vem. Ele não aceita marcha alta em andando devagar. Oi? Tem que jogar a segundinha até a segundinha pra lá. Eu acho que eu fiz uma cagada aqui. Aí. Tão buzinando pra mim? Ele não aceita. Você tem que andar sempre com ele em alta? Sempre em alta. Por que isso? Por causa do comando. Ah, entendi. O comando dele não aceita. Tipo, você jogar a terceira e andar de novo. Se eu jogar a terceira, o que acontece? Ele fica encabeçando. Ah, você falou pra mim. Se você tiver devagarzinho... Salve pra lembreagem, né? E onde nós vamos aqui? Reto? Isso. Pega essa pistinha aí, ó. Reto aqui, né? Isso. Aí, se você quiser dar uma chamadinha de segunda e terceira, tá com vontade. Conhecer o carro. Ele cortou a 5. É. Ele corta a 5, então. Vou cortar por causa do excesso também, né? Que eu falei pra você. Nossa. Mas aqui, depois, né? É um vidinho, eu pego 160 nele aqui na sua pistinha. Nossa senhora, você é louco. A gente não tá ultrapassando o limite da via, tá? A gente sempre faz esses vídeos aqui do quadro Minha Primeira Experiência, andando de boa, até o limite da via, pra conhecer o carro. Sim. Vamos só ter que subir um pouquinho o vidro. Aqui em 2000 ele já começou a cabeçar. Aí tá bom, a gente morre. Não morre de calor, caralho. Dá pra ir reto ou é melhor voltar? Já volto, já que isso vai cair na pista. Entrar aqui? Isso. Faz o balão e volta. Legal, hein? É, suspensão eu acho que é o próximo passo. É, meu próximo passo. Já coloquei já, já falei com o mecânico e tudo. Suspensão. Porque não tá dando mais não. A embreagem dele? Tá, tá. Falei pra você lá que tinha um caminhão, né? O Vitinho puxou um caminhão com o Monza. O que aconteceu? O caminhão quebrou? Que quebrou o câmbio do caminhão. Meu irmão foi com a Ranger, não deu boca e daí fui com o Monza. A Ranger não deu conta, o Monza deu conta. O Monza deu boca. Aqui não tem radar, né? Não. É, não tem porquê também a gente tá no limite da via. Tá no limite de 60 por hora? Tanto e boa. E... E eu percebi que a embreagem dele tá meio assim... Em a hora que você percebe que ele dá uma patinadinha. Nossa, mas legal, hein? É um projetinho diferenciado. Diferenciado, sensacional. E agora? Pega aqui. Pega aqui ou ali? Aqui, ó. Eu acho que eu peguei o jeito dele. Mais ou menos. É, mas... Mais ou menos. E o que que você fala pra mim? Conta pra mim uma coisa que eu não sei do Monza. E agora? Reto aqui? Isso. Quer voltar pro evento? Não, não tô com você, mano. Eu acho que tá pra dar mais uma aceleradinha, né? Claro. Se quiser que eu vou no piloto, você dá uma sentida mesmo. Ah, eu acho uma boa mesmo. Se quiser encostar aí na frente... Eu acho uma boa mesmo. E aí você troca e você vai sentir, né, no carro. Aham. Você tem manha, né? Tem. A manha do carro. Eu preciso pegar mais um jeito pra... Um jeito desse... Paralheira aqui. Paralheira aqui. Porque você já entra aqui, ó. Para quê? Primeiro aqui, né? Ah, é, quer dizer. Então, é que assim... Os pedais, assim, de carro mais antigo... É, são... Cada um é um. É, cada um é de um jeito, isso. Então, assim, pra você pegar pra tocar e acelerar forte, assim, você precisa conhecer o carro. Ah, até que não fez feio, né? Não, você fez razoável. É mesmo? Foi meio bosta? Não foi meio bosta, assim, mas... Foi bom. Então, vamos lá, sua vez. Dá no corte aí pra nós. Depois ele vai explorar. Magens do cofre, né? Aqui estão, então. Fala aí, Vitinho. Meu, você faz bastante coisa no carro aqui, né? Ah, cabeçote do vectro. Sim. Um intake. O Vitinho tava falando pra mim que ele quer pegar mais ar frio, né? Talvez fazer um cai igual a gente fez no Polonha. Ou colocar o filtro aqui, né? Isso. E o comandinho, o pulho é regulado e a bobina é de corça. Show de bola. E como que é andar no passageiro do seu carro? Cara, eu nunca andei. Andei a primeira vez. E aí, o que você achou? Estranho, né? Sentiu medo, né? Sente, né? É que eu saí numa curva ali, você viu, né? Saí na curvinha ali já distracionando, assim. Você quer que eu saia andando? Quer que eu saia parado? Sai parado pra eu ver como é que é. Eu vou sair parado, então. Parado é bem legal. Nossa, cuidado aqui. Aqui é fundo, né? Uma vez eu vinha aqui, o carro tava baixo. Mas dei com tudo, mano. O carro aqui. Sorte que o meu maçã não fez nada. Era esse carro aqui? Era. E o meu escapamento, ele tá meio que soltando também. Eu não sei se é se eu peguei alguma coisa embaixo, não sei. Mas tá fazendo uns barulhos esquisitos. É que agora eu tô com o abafidor de inóxito lá atrás, né? Mas quando tava direto, pô... É, se não conseguir ficar dentro do carro acelerando. Ele afina muito o rombo. Sem um escape. Tem uma hora que eu me confundi com o volante também. Eu ia voltar ali reto assim. Não, peraí, não é reto não. É meio... Mas é só o volante ali, né? Se eu ir pra corrigir é fácil. Porque agora que vai ter sem ninguém. Quando vai sair parado. A terceira não vale, né? Ele desenvolve bastante, né? Tá bem parado aqui, ó. Meu vitinho, deu, deu, deu. Ai, meu Deus do céu. Corveiros, pra deixar bem claro também, esse carro precisa ser feito o acerto, hein? E a gente vai fazer o acerto lá na ML. Legal, hein? Agora eu vou sair com a segunda linha de boa. Sai. Sai agora aqui, igual eu saí. Cuidado! Cuidado! Nossa, parece um barco. Parece mesmo. Agora ele não cortou, parece. Não. Meu Deus. Chega, vitinho! Você vê que em alta, ele dá aquela segurada. É. Por causa do excesso que tá... Aqui, ó. Sim. Olha o mapa aqui, ó. Olha como que tá. Não tá aquela curva da hora, hein? Sim. E tava pior. Aí deu uma mexidinha, deu uma melhoradinha. Uhum. Mas precisa mexer bem mais. Tem que mexer em ponto, porque eu tô andando... O carro tá no alto. Mas só que eu tô andando no ponto do carro gasolina. Então eu tenho que mexer em ponto. Fazer umas coisas de coisinha ainda na servida. Olha, abriu. Então a gente vai acompanhar esse projetão aqui. O próximo vídeo que vocês verem desse Monza vai ser lá na ML. A gente faz o acerto. Ver quanto que dá de potência. A gente passa antes. Sim. Ver quanto que tem. Sim. E passa depois. Vamos fazer um bolãozinho aqui pra gente fechar esse vídeo. Quanto você acha que vai dar lá antes? Antes do acerto. Antes do acerto eu creio que os seus 110, 115. 110. Do jeito que tá agora. Sim. Honesto. Sim. Aí depois dá certinho, acho que uns 125, 130 de roda. Legal. Cara, 130 de roda num carro aspirado. Só passando pra ver. Só passando pra ver. Curveiros, vou finalizar esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se pra você acompanhar todos os nossos projetos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E é claro, tamo junto! Mas que câmera puta, véi. Mano.